Entramos em fevereiro e eu trago pra você a tabela atualizada da Toyota pra pessoa com deficiência. Então a ideia hoje é passar aqui pelo hatch da montadora. Nós temos dois sedãs, dois modelos de sedãs diferentes aqui da Toyota disponíveis com as isenções. E claro, o polêmico, né? No bom sentido, SUV japonês, que deu bastante notícia por aí, né? Por conta do escapamento, aquele freio de mão no pé, né? Mas enfim, segura aí, porque agora, só pra te dar uma ideia, tem versão nova no pedaço. Modelo novo também tá liberado com isenção. Inclusive, o Corolla, não sei se você ficou sabendo, a versão mais barata do Corolla que não tava disponível pra PCD, agora tá disponível com isenção. Tudo bem? Então vem comigo logo depois da vinheta pra gente acompanhar essas novidades aí. Fevereiro deu uma mudada legal aqui na tabela da Toyota. O consultor PCD atende todo o Brasil. Somos seu parceiro dedicado em isenções, tornando a compra do seu veículo mais acessível. Nosso time tem uma vasta experiência na isenção de IPI, CMS, PVA, Rodiz e todos os benefícios da pessoa com deficiência. Nossa equipe simplifica o processo, guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada. Nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso e descubra como nós podemos facilitar esse processo, garantindo a melhor experiência possível com o consultor PCD. Vamos começar a nossa lista aqui pelo carro menor e a gente vai avançando para os maiores, pode ser? O menor carro dessa lista aqui é o Toyota Yaris na carroceria hatch. Você que quer um carro compacto, é uma boa opção pra você. O Yaris é um carro bem aceito no Brasil, pelo menos eu sempre vejo vários modelos aqui na rua. É uma versão legal, é um carro legal. A primeira versão disponível é a de entrada. Então é aquela versão mais simples e a versão mais acessível, claro. A gente está falando da versão XL, câmbio 1.5, câmbio CVT. Todas as versões do Yaris que a gente vai passar tem a mesma motorização, 4 cilindros, aspirado, 1.5, 110 cv de potência, 15 kg de torque. Item de série aqui na XL é a direção elétrica, é o funcionário digital, o multimilio de 7 polegadas com espelhamento e as rodas de ferro de 15 polegadas. Segurança, 7 airbags, acho que esse é um dos pontos positivos do modelo, incluindo airbags para os joelhos do motorista. Tem controle de tração e estabilidade, tudo isso no preço público por R$ 99,850, com isenção de IPI e proporcional de ICMS. Estou considerando a tabela com isenção proporcional, você vai ter um custo aqui de R$ 83.814. Interessante, né? Se no seu estado for isenção total, fica bem mais barato para você, aí você chega no percentual total de isenção. Adorela, você tem uma versão mais completa que o de Ares, com mais itens de série? Tem sim, pessoal. Nesse caso a gente tem a versão intermediária, a gente chama ela de XS. A gente chama não, né? É o nome dela. Tem as mesmas características da versão anterior, só que a XS vai ter roda de liga leve, frenagem automática de emergência, alerta de permanência em faixa, bancos mistos de couro e tecido e chave presencial. Então ela dá uma gourmetizada, né? Preço público R$ 112.250, com isenção de IPI e proporcional de ICMS, você paga R$ 95.150. Dá para você comparar com alguns concorrentes para você ter uma ideia, se vale a pena. Madureira e a topo de linha, está disponível para PCD? Está disponível, pessoal. É super equipado aqui, né? A XLS, aqui você vai ter banco em couro, retrovisor fotocrômico, farol em LED, teto solar, né? É uma opção legal. Essa versão aqui, ela é apelidada como Mini Corolla, né? Quanto ao preço, a gente está falando aqui de R$ 123.950 e pontos de atenção para a Corolla aqui, né? Para a Corolla, para a Toyota. Deveria reduzir o preço público desse carro, né? Vamos e convenhamos baixar aqui um pouco mais de R$ 3.000 e ele ficar disponível com todas as isenções para você. Seria um baita negócio levar um carro com todas as isenções que tem até teto solar, né? Pô. Eu ficaria balançado a pegar esse carro aqui, mas não é o caso. Mas se caiu, aviso para a Toyota. Hoje, esse carro sai para você com isenção de IPI por R$ 113.455, tá? Então, não tem isenção de CMS. Depois, a gente tem a versão sedã, né? Do Yaris. Lembrando, pessoal, o Yaris, ele é uma escolha racional. Tem segurança, tem a qualidade, a confiabilidade da marca, né? É um acabamento legal da Toyota. Não sei se você já entrou nos carros da Toyota, mas são acabamentos bons, né? Para quem gosta de carros com motores mais tecnológicos, né? Motor turbo, por hora, você tem que ir para outros modelos, tá? Não é o caso da Toyota aqui. Mas, assim, o Yaris tem inúmeros pontos bons, tá? Eu, inclusive, andei esses dias. Eu não lembro agora se era o hatch ou o sedã, né? Como que eu estou ficando esquecido. Mas era o Yaris, tá? E era o completo com o teto solar. Cara, acabamento muito bom. Carro muito confortável. Bonito, né? Enfim, eu gostei. Passando aqui para a sedã, né? O sedã tem o mesmo nome das versões da hatch e os mesmos itens de série, tá? Então, vou passar mais rápido aqui. Vou focar no preço. Primeira versão também chama XL. Motor é 1.5, câmbio CVT. Então, lembrando, né? 110 cavalos, 15 kg de torque. Aqui você tem direção elétrica, ar-fissão digital, mídia de 7 polegadas com espelhamento. E a mudança aqui para o principal é o porta-malas. São 473 litros. Segurança destaque também. 7 airbags, né? Tem controle de tração e estabilidade. Preço público, R$ 99.920,00. Com isenção de IPI proporcional de ICMS. Então, você leva esse carro aqui por R$ 83.879,00, tá? Quer a versão mais completa? Tem também a XS, né? Que você vai ter aqui as rodas de liga, final de automática de emergência. Alerta de permanência em faixa. Banco misto de couro e tecido. Chave presencial, né? Preço público, R$ 114.720,00. Para você sair por R$ 98.471,00. Depois, a gente tem a versão topo de linha, né? XLS. E, ó, eu falei que o Yaris Hatch era um mini Corolla, né, pessoal? Ó, já viajei. Esse é o mini Corolla, né? Porque o Yaris Hatch não tem como... É, um mini Corolla de pequeno daí, né? Mas esse é um mini Corolla de fato, né? Porque ele é um sedã também. Aqui na XLS vai ter teto solar, foral em LED, banco de couro, retrovisor fotocrômico, né? Preço público, R$ 128.620,00. Para você, PCD, sai por R$ 118.868,00. Tá? Passou o teto R$ 120.000,00 aqui. Que ele é aquela mesma ideia. Então, não entra com isenção de CMS nem de IPVA. Na maioria dos estados, né? Que você tem um teto limitado de R$ 120.000,00. Não sei como é o caso de onde você tá aqui. Eu tô falando, por exemplo, em São Paulo. Saindo do Yaris, a gente chega no Corolla. Primeira versão disponível para PCD. GLI 2.0 CVT. 177 cavalos. 21.4 kg de torque. 4 cilindros em linha. Câmbio CVT simula 10 velocidades. De itens de série, você vai ter aqui direção elétrica, assistente permanência em faixa, alerta de mudança em faixa, farol alto automático, piloto automático, 7 airbags, câmera de ré, multimídia de 9 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay. E as saídas de ar-condicionado para o banco traseiro, preço público R$ 151.320,00, com isenção de IPVA e o bônus de 5%, R$ 132.761,00. Depois a gente chega na versão XEI, 2.0 CVT, de itens de série, você vai ter aqui as rodas de 17 polegadas, o cluster TFT com tela de 12.3 polegadas, preço público R$ 160.920,00, com isenção de IPVA e o desconto de 5% da Toyota. Você leva por R$ 141.183,00. A cadeira tem a versão acima da XEI? Tem, pessoal, aqui você tem a Altis Premium CVT, aqui você tem a mídia de 10 polegadas, farol full edge, teto solar, banco em couro bege, todos os recursos de segurança possíveis, né? Preço público R$ 185.320,00, com isenção de IPVA e bônus R$ 162.591,00. É o preço para você. E por fim a gente chega na primeira e última versão híbrida disponível, né? Para PCD, é a Altis Híbrida, que tem aqui o motor elétrico com o motor a combustão. Você tem uma potência aqui de 130 cavalos. Tudo que dá para ter você tem aqui, tá, pessoal? Multimedia de 10 polegadas, parália digital de 7, completaça. Isento de IPI com bônus de montadora, o preço de R$ 190.120,00, cai para R$ 166.800,00. Passamos aqui, então, pelo hatch, os dois sedãs, né? O Yaris Sedã e o Corolla Sedã. E a gente chega no SUV, né? O SUV do Corolla, que é chamado de Corolla Cross. A versão mais simples aqui é a XR 2.0, câmbio CVT, 177 cavalos. Essa versão tem um motor legal, potente, tem uma performance legal. Aqui você tem direção elétrica, ar-condicionado digital, central multimídia de 10 polegadas com espelhamento. Porta-malas espaçoso, né? 440 litros, 7 airbags, controle de tração e estabilidade, piloto automático adaptativo. E o alerta de mudança de faixa. Não dá para deixar de mencionar aqui também, né? Recurso de frenagem automática de emergência. Te dá mais segurança nas viagens. Quanto ao preço, o público dessa XR, 163.020, né? Com isenção de IPI bônus, você pode levar por 143.026, tá? Quer uma versão acima da XR, você tem a XRE, né? A máxima que está liberada para a PCD, que você tem as rodas de liga de 18 polegadas, foro em LED, banco em couro. Tem um acolamento melhor, né? Preço público, 177.620. E aí, o que você achou da lista? Eu acho que tem alguns modelos aí que a Corolla Toyota podia baixar o valor para enquadrar no teto de 120 mil reais, né? Vendaria bem mais, né? Os casos ali do Yaris, naquela versão topo de linha. Mas, de resto, o Corolla, o CD e o Corolla SUV, na verdade, é que está muito distante do teto, né, pessoal? Precisaria aumentar o valor desse teto aí para ficar competitivo. Bom, a gente se vê novamente amanhã. Tamo junto!